Bora fazer hambúrguer pra semana pra facilitar seu jantar aí do dia a dia Esse hambúrguer ele fica muito suculento e eu congelo pra semana Então vamos lá pro passo a passo Primeiro eu vou usar duas cebolas pequenas Se você tiver uma cebola do tamanho normal aí você coloca uma cebola E eu vou picar bem com a ajuda do meu amado triturador Deixa ela bem pequenininha, tá? Nesse jeito aqui, ó Vou tirar meus anéis porque a gente vai lavar a mão Porque a gente vai misturar a carne com as mãos Eu comprei um quilo de carne, mas eu vou usar só meio quilo pra essa receita Inclusive eu mostrei as minhas compras pra semana, tem um vídeo aqui no meu perfil Acrescento uma cebola, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de cominho Coloquei também três dentes de alho amassados E agora a gente vai colocar farinha de mandioca pra dar uma liga nesse hambúrguer Mas aí você pode usar a farinha que você preferir, tá? Coloco duas colheres de sopa Lavei a mão e vamos misturar essa carne amassando bem pro tempero ficar bem grudadinho na carne Até ela ficar nesse ponto Você vai amassando até ela ficar assim, ó, nesse ponto Agora, pra montar o hambúrguer eu tenho um truque, tá? Você pode usar aquele papel filme Esse aí, ó, esse filme que a gente comprou no supermercado Ou aqueles saquinhos próprios pra alimentos Por que a gente vai usar isso? Pra gente poder congelar o hambúrguer e ele não grudar um hambúrguer no outro Então eu pego um prato de sobremesa Esse prato é daqueles pequenos Cubro ele com o plástico, tá? E aí a gente vai moldar o hambúrguer E dividir o hambúrguer de forma unitária, tá bom? Então você vai ver, ó Eu faço o hambúrguer no formato de hambúrguer É mais ou menos a palma da minha mão Moldo ele bem É bem fácil de fazer Gosto de deixar com um dedo de altura Mais ou menos E aí eu vou e embrulho hambúrguer por hambúrguer Pra na hora que a gente guardar A gente conseguir tirar os hambúrgueres com facilidade Depois de congelados Eu já já vou te mostrar como que fica e também o resultado, tá? Então aguenta aqui até o final do vídeo Então a gente vai moldando esse hambúrguer Um por um E aí eu gosto de deixar o hambúrguer aqui em cima Pra ir montando todos mais ou menos do mesmo tamanho Então a gente vai fazendo isso com a carne toda E é bem simples de fazer Eu adoro ter esses hambúrgueres congelados Porque eles são saudáveis, né? A gente faz em casa E você pode comer com comida no jantar Ou um dia que você quer fazer um jantar diferente Você pode grelhar eles e comer com pão de hambúrguer Ou um pão francês Fica a seu critério, né? E aí você consegue também já variar o cardápio As crianças gostam A gente gosta O marido gosta Fica assim, ó Essa quantidade de meio quilo Rendeu 11 hambúrgueres, tá bom? Olha só como ele fica bonitão E a gente vai congelar ele cru mesmo Porque se você congela ele grelhado Na hora de descongelar ele fica seco Então a gente congela ele cru E na hora que você for consumir É só você tirar do saquinho E grelhar Ó, ele dura 30 dias no congelador, tá? Até 30 dias No dia que você for consumir Você pega uma panela Acrescenta azeite Tira esse hambúrguer congelado Olha como fica fácil de tirar Porque ele tá separado por unidade Leva ele congelado pra panela Tampa a panela E grelha ele em fogo baixo Olha o resultado Ele fica muito suculento Muito gostoso Bem temperado Nem parece que a gente fez Pra congelar pra semana Tenho certeza que a sua família Vai elogiar muito Essa receita E você vai ter tempo livre Por ter cozinhado pra semana Aqui no meu perfil tem um link Me chama no WhatsApp Que eu vou te contar mais Sobre como eu posso te ajudar A você cozinhar pra semana toda E a comida ficar gostosa Assim como esse hambúrguer Clica no link aqui do meu perfil E me chama Que a gente conversa por lá